Alô, alô, marciano Aqui quem fala é da terra Pra variar Estamos em guerra Vocês falaram que eu vim comigo Pra ser sincero, eu só sei o amor Pra ser sincero, eu não sei a letra Alô, alô Planeta Terra Alô, alô, seja muito bem-vindo Começa agora mais um episódio do Podcast Aluciência Eu sou o Arnone Eu sou o Caramelo Sou o Gollum E eu sou o Marques E hoje a gente vai falar um pouco de mergulho E pra falar sobre mergulho, temos aqui com a gente a presença do Leandro Leandro, conte-nos mais um pouco sobre você Alô, alô pessoal, meu nome é Leandro, o Kremili Eu sou biólogo Sou formado aqui pela Universidade de São Paulo Durante a graduação, eu entrei na graduação Já tinha um curso de mergulho Era uma das coisas que me trouxe pra biologia Sempre quis ser biólogo marinho Desde criança Acho que com seis anos de idade já tinha isso na minha cabeça Que ia ser biólogo marinho e morar na praia E ao longo da graduação eu trabalhei com o mergulho e educação ambiental Num projeto que a gente tem aqui na Universidade Que é o Projeto Ilha Subaquática E trabalhei ao longo da graduação também Fui me especializando no mergulho E ao fim dela eu virei dive master Que é o primeiro nível profissional do mergulho Que a gente chama Então você começa a trabalhar em operações e em cursos de mergulho E acho que tá aí, tá bom Deu pra ter uma ideia, né? Deu pra ter uma ideia Acho que minha especialidade dentro da biologia São os quinidários, né? As águas vivas E os bichos do bentos, assim Principalmente os invertebrados Que segundo o caramelo São aqueles bichos que machucam quando você cai neles Exatamente Esses bichos que não encostem Eles doem Todos os bichinhos pequenininhos Que não tem cara nem olhos São os que eu acho mais interessantes Embora tem umas águas vivas que tem umas... Ropalho, que chama? Ropalho É todo um grupo de águas vivas Tem esses roupalhos E dentro das cubozoas Que é um tipo de água viva Que é aquelas que machucam bem Tem as que matam na Austrália e tal O roupalho delas É uma estrutura muito semelhante A um olho E pode ser capaz de formar imagem E aí hoje a gente tá estudando Pra entender se ela consegue processar ou não essa imagem Tem alguns estudos aí Que começam a ver que talvez Essas cubozoas consigam enxergar mesmo Ter alguma noção de sombra Desviar obstáculos Mas é uma coisa que eu não vou bater o martelo aqui Porque a gente tá em fase de descobrimento Eu não vou fazer nenhuma... Como um cientista Mas até posso procurar e deixar uma imagem Daí da microscopia desse roupalho É uma coisa bem interessante Assim, é muito parecido com o olho mesmo A gente deixa o link depois pra essa imagem Que curiosidade ruim do episódio Então aproveitando o gancho que o creme acabou de dar aqui Queria dizer que tudo que a gente falar Tudo que for citado Vai estar no post do nosso episódio Inclusive a microscopia do roupalho Então quem quiser ver Entra lá em www.autoluciencia.com.br Lá você vai achar o post E aí você vai poder ter acesso a todos os documentos E tudo que a gente citar Nesse programa Beleza? Bora pro episódio? Bom, então como já foi dito anteriormente E o Leandro falou A gente vai falar um pouco sobre mergulho Vamos começar falando um pouco do histórico do mergulho? Quer começar? Acho que o histórico O mergulho A história do mergulho É muito antiga O ser humano é vislumbrado E quer conhecer o mar há muito tempo Então tem vários registros Antes de Cristo 500 antes de Cristo De pessoas mergulhando Tentando indo pra baixo d'água Tentando enxergar Coletando coisas Ou até andando sobre as águas Ou até andando sobre as águas Tinha galera que separava as águas Pra não se molhar também Cara, foda Muito mergulho seco Desde sempre se interessou pelo mar E por exemplo Um dos registros mais antigos Que a gente tem É do Aristóteles Ele já pensando no sino de mergulho Descrevendo o sino de mergulho Que nada mais é Quando você tá na piscina Quando você é criança Pega um balde Vira um balde de ponta cabeça E afunda E fica respirando no balde Aquilo lá é o princípio Do sino de mergulho Você faz uma estrutura Um pouco maior que um balde E você consegue submergir E captar o ar desse Desse instrumento Que seria o sino Então Aristóteles já descreve O uso do sino Como um jeito de explorar Explorar o ambiente marinho Em várias civilizações antigas O ambiente marinho Não era só A curiosidade O vislúmbrico Que tinha lá Mas a própria captura de alimento A coleta de invertebrados Pra ornamentação Então vários colares A gente tem esponjas Tem os espinhos de ouriço Várias coisas que a gente já usava Na ornamentação Das civilizações antigas O mar sempre teve muito ligado A história humana Tanto que Não só o mar Como qualquer curso de água Grandes civilizações Se desenvolveram ao longo de rios Ou mesmo em ambientes Costeiros e marinhos Então acho que Nada mais justo Do que você viver Perto de um lugar Você ter curiosidade De explorar aquele lugar Tentar submergir E o mar tem essa coisa Magnífica Da dimensão dele Essa noção de imensidão Que ele te passa O ambiente marinho Sofre muito Exatamente por causa Dessa noção De imensidão De infinito É o que As pessoas Você pensa no descarte de lixo Você pensa no descarte de luto Você pensa na sobrepesca Você pensa em todas as coisas Que estão afetando o mar Muito está relacionado Porque a gente demorou muito Para entender Que ele é um recurso finito Ele tem sua utilidade limitada E essa noção De a gente precisar Começar a cuidar do mar É muito recente A gente passou Todos esses 2 mil anos 4 mil anos De civilização Explorando ele Sem parar E tem até Aquela máxima Que a gente conhece mais Do solo lunar Do que do fundo do mar Do que da superfície É muito mais difícil Ir para baixo d'água Do que ir para cima Há quanto tempo Que a gente já explora O universo subaquático Em que sentido De a gente tentar Mergulhar Pensando não só Pensando em desenvolvimento De aparelhos Seria o Aristóteles O principal marco Acho que o mais antigo Que eu me lembro É esse Na época de Aristóteles 500 antes de Cristo Por aí E a gente não foi avançando Muito na tecnologia Até mais ou menos O século XV Que a gente começa A ter vários desenhos E vários registros De Leonardo da Vinci Depois também foi um cara Ele sempre Se não é o Aristóteles De Leonardo da Vinci Ninguém vai ter inventado Nada Então a gente não sabe Se foi construído Ou não Como é que foi Esse protótipo Mas tem um desenho De um cilindro De mergulho Que tinha até Reservatório Para fazer xixi Para o cara Fazer imersão na água Antes de fazer No neoprene Apesar que dá Fazer aquele xixizinho Mergulhando Esquentar É a melhor coisa Que tem Nesse momento Muita gente Que está ouvindo Fez Que novo Depois é um sabãozinho Lisoforme O neoprene Fica novo A partir do século XV Tem vários pontos As pessoas tentando Desenvolver Equipamentos Para conseguir Explorar melhor O meio subaquático E Se eu não me engano No século XVII A gente tem a invenção Do compressor de ar E aí Isso muda bastante A dinâmica Porque a gente Pode começar Comprimir O ar e estocar Em algum lugar Ou pegar esse ar E o compressor E enviar o ar Para baixo d'água Muito aliado A história do mergulho Está a história Dos submarinos Então o que a gente Tem na evolução A partir do século XVII No século XVIII E no século XIX A evolução dos submarinos Você começar a construir Lugares onde O próprio sino de mergulho Ele não é bem Equipamento de mergulho Ele é quase um submarino Que a ideia De você ficar Dentro do equipamento E aí tem os sinos Com as janelas Com os visores Para poder observar O mundo subaquático E sempre associado Ao meio militar A gente talvez fale Mais disso Mas assim Os submarinos Todas as tecnologias Eram Um dos principais Usos Era o militar Conseguir alcançar Alguém sem ser visto Até por exemplo Existem relatos Na história Guerra dos sicilianos Dos persas Que quem tinha mergulhadores Geralmente se dava bem Dentro do seu exército Porque aí os mergulhadores Se aproximavam do barco E conseguiam invadir o barco Durante a noite E atacar a tripulação A pirataria também Está envolvida nisso Antigamente Porque piratas existem Eles não são só ficcionais Eles existem até hoje Na verdade Um dos pontos de mergulho Que a gente tem Aqui no estado de São Paulo É o Laje de Santos Que fica uns 40 km da costa Indo para o Laje de Santos Você passa pelos navios Que vão entrar no porto E cada ano que passa Mais navio Isso é uma coisa Um dado Faz oito anos Que eu mergulho E cada vez mais navio Cada vez mais para fora Do que eu me lembrava E eu perguntei Para um operador Para um dos capitães Da operadora de mergulho Mas por que os navios Estão ficando tão para fora Porque é uma preocupação nossa Estão ficando mais perto Do parque estadual Da Laje de Santos Ela é pirataria Os caras encostam de noite Rende um navio A pirataria ela existe Não é igual o Jack Sparrow Que a gente vê Mas existe Em Ubatuba tem também Bastante Casas de pirataria O pessoal invadia um veleiro Invadia alguma coisa Invadia uma escuna Os caras roubam um motor De uma escuna Durante a noite Que é um motor de caminhão Então piratas existem sim Mas voltando um pouco Para o histórico Creme Toda vez que a gente Eu ouço de mergulho Eu ouço falar de mergulho Eu sempre ouço O nome do Jack Cousteau Atrelado Quem foi Jack Cousteau? Continuando na história Da evolução da tecnologia Do mergulho Lá no século XIX A gente acaba Não desenvolvendo muita coisa Para se imergir mais A gente acaba Já tem o escafrando Então você já tem Um compressor Em cima de ar E as pessoas Respirando lá embaixo Por uma mangueira É o grande nome Do Jack Cousteau Que ele conseguiu Desenvolver com outras pessoas Também Não sozinho Só ele ficou com crédito Mas outras pessoas Estão envolvidas Nesse processo Que é você conseguir Mergulhar de forma autônoma Que daí vai vir o nome Do mergulho autônomo Que é você conseguir Mergulhar sem ter A dependência da superfície Então a sua mobilidade Embaixo d'água Vai ser muito maior A sua segurança Você está cuidando de você Porque quando você Está mergulhando Com um compressor de ar Na superfície Você está dependendo De alguém lá em cima Alimentando esse compressor Segurando da mangueira Você quando tem O equipamento autônomo Que é o que a gente chama De escuba O equipamento escuba Você acaba Tendo a liberdade E começa a regular O seu mergulho Sozinho E o Jack Cousteau Está envolvido Nesse processo Que é aquele equipamento Bem famosão Das fotos De um cilindrão De ar comprimido Nas costas Com o regulador Na boca Esse aparelho Que a gente põe na boca Para se controlar A pressão Para a gente respirar Chama regulador E as duas mangueiras Trazendo o ar Para o regulador É o que dá Aquele barulho De Darth Vader De baixo dado Exatamente E assim O Jack Cousteau Ele desenvolveu Essas coisas Mas ele era Ele era o que? Ele era biólogo Ele era especializado Em alguma coisa do mar O Jack Cousteau Era um naturalista Ele estava desenvolvendo Exatamente para conseguir Explorar melhor O mundo subaquático E o A grande A grande Avanço No equipamento dele Na verdade Foi que a gente começou A ter mais autonomia Em relação a quais pessoas Podiam começar a mergulhar Esse equipamento Que ele desenvolveu Que era o que chamava Aqualang Pôde começar a ser Comercializado Para pessoas comuns Antes essa tecnologia De mergulho Era um grupo Muito restrito De pessoas Geralmente Associado A tecnologias militares Ou uma elite Muito específica Pouquíssimos Pesquisadores Ou coisas do tipo Tinham acesso E esse equipamento De uso autônomo Esse equipamento Esculpa Começa a ser acessível Para várias pessoas Poderem explorar O mundo subaquático Aí os vídeos Que Jacostou fez Com imagens subaquáticas É um grande avanço Para a biologia marinha Acho que é um grande avanço Para a conservação Para a conscientização Acho que Com certeza Esse trabalho de Jacostou Mudou a história Por causa da divulgação Que ele fez Conseguir Não só Ir para o mundo subaquático Como Deixar que outras pessoas Fossem também E para quem não puder Não pode ir Ele filmava E mostrava Meus pais Têm Vários VHS Gravados Dos programas Do Jacostou Foi muito impactante Essa produção dele Isso foi quando Que ele falou Cara Que ele começa A fazer os vídeos Subaquáticos É na década De 40 50 Que é uma das coisas Que a gente falando Do militarismo E associado ao mergulho É isso É época de segunda guerra Ainda Então muito desenvolvimento De tecnologia O mergulhador Era uma arma militar O uso de mergulhadores Para derrubar navio E tudo mais Então está muito associado A isso Nossa legal Porque o Jacostou Ele foi um grande divulgador E a gente nem Nem ouve muito falar nele Assim quando não é Do meio do mergulho E por exemplo Nosso episódio Nosso primeiro episódio De divulgação científica A gente nem cita ele Eu pensei nisso Quando eu estava ouvindo Na verdade É que acho que Para quem tem o pé Na marinha Eu sempre fui Biólogo marinho Em ponto Sempre tive essa paixão Pelo mar Ele é um grande ícone Para mim Sempre foi Os vídeos dele Apesar de serem Da década de 60 Se tenta São muito bons Muito bem feitos E tem vídeos Inclusive na Amazônia Sim Eu tenho a VHS Gravada do Jacostou Na Amazônia Está meio embolorado Essa altura do campeonato Já transforma em DVD Ele é o Carl Sagan Do mundo Do mergulhador É Bom Mas então Você falou Que a invenção As invenções Já custou Foram importantes Porque deram Uma autonomia Para a gente E vem daí O nome mergulho autônomo Mas dentro do mergulho Existem Diferentes modalidades Tem tanto Mergulho autônomo Quanto dependente Que você já falou Que a gente fica dependendo De uma fonte externa Ou Qual é a palavra Na verdade A superfície Você depende Do diário da superfície Exato Você depende De uma fonte Da superfície E tem também O chamado mergulho livre O mergulho livre Acho que é o É o mais popular É o mais acessível É o mais comum De fazer hoje Nada mais é Do que você Vai estar equipado De uma máscara Que vai possibilitar Você visualizar Embaixo d'água Em um snorkel Que ele É na verdade Para ser mais confortável O snorkel Que é aquele canudinho Que a gente usa É mais para ser Mais confortável Para você não ter Que ficar levantando A cabeça Para pegar a arma E poder continuar observando Enquanto você está respirando Eu já fiz mergulho Sem snorkel E cara Dói muito o pescoço Não é um bom mergulho Então esse é E é o mergulho Mais democrático Por assim dizer Você consegue adquirir Um equipamento Um bom equipamento Por 150 reais Por exemplo E ele Bem cuidado Vai durar 15 20 anos A minha máscara De mergulho Por exemplo Tem 15 anos Deve ter Só as mil horas De uso De água Ou mais até E é mais acessível Também Você não precisa Quando você vai fazer Um mergulho autônomo Você precisa contratar Alguém Alguma operadora Que te leve Ao ponto de mergulho O mergulho livre Você não precisa Desse tipo de coisa Você está Você tem o material Você está livre De uma hora Quatro horas Para chegar Você não consegue Carregar um cilindro De ar comprimido Nas costas Você carrega Mas é uma máscara De uma nadadeira Dá para você Pôr na mochila E tocar E uma das coisas Mais interessantes Do mergulho livre É que você não tem Limite de tempo Na água Porque você não tem Uma sua fonte de ar Ela está ali Que é o ar atmosférico Então você já fez Mergulho de 8, 9 horas De ficar na água direto Nossa É virar peixe Sai toda enrugada Sai não só com os dedinhos Enrugados É até a orelha Enrugada E do mergulho livre Falando do mergulho livre Tem um outro lado dele Que não é só O contemplativo Que é o esportivo O mergulho livre Ele é um esporte Cada vez ganhando Mais espaço Que são aqueles Grandes recordes Acho que Por exemplo De ficar embaixo D'água Masculina é 11 minutos Feminina é 9 minutos Tem de profundidade Tem de profundidade Tem várias variações E várias categorias Então essas modalidades De apneia Que a gente chama É tudo dentro Do mergulho livre É tudo dentro do mergulho livre O mergulho livre Tem até um Para mostrar O pessoal fazendo Essas imersões Um dos melhores do mundo Tem um documentário Um videozinho Muito legal É aquele que ele Mergulha num buraco Nossa Acho que é outra coisa Que a gente pode deixar Para o pessoal ver Esse vídeo Esse vídeo Esse curta Que tem Que é muito bonito Você vê Quanto tempo Uma pessoa Consegue ficar Embaixo d'água A mobilidade dele O cara Está completamente À vontade Quando eu assisti Eu tentei Segurar a respiração Quando ele estava segurando E ele desmaiou Na verdade Mais uma modalidade Que está surgindo Do mergulho É esse mergulho artístico Existem vários vídeos Vários filmagens Com pessoas Segurando Segurando Tem uma que eu não lembro direito Mas são duas pessoas lutando Meio que uma Está fantasiada de monstro É mó legal Eles estão em um naufrágio De guerra Então é muito interessante Vai estar tudo Nosso curso E pensando no mergulho Que você tinha falado Como a gente agora Consegue mergulhar De forma autônoma Que seria um outro tipo De mergulho O que a gente precisa Para conseguir Efetivar de fato Bom, acho que Pensando na imersão Embaixo d'água A primeira coisa Que a gente tem que ter noção É que a gente está Em um meio Que não é o nosso natural Então a gente vai precisar De vários equipamentos Que vão ajudar a gente A se adaptar a esse meio A primeira coisa Que a gente tem Por exemplo Que é bem característica Do mergulho É a máscara Que a gente falou A luz Ela se comporta De forma diferente Na água Do que como ela se comporta No meio aéreo Então para a gente Conseguir ter a definição Dos objetos E das cores Embaixo d'água A gente precisa De uma camada de ar Entre o objeto E os nossos olhos Essa é a função da máscara Ela vem para corrigir Essa distorsão Que acontece da luz Dentro da água E aí a gente consegue Enxergar Uma das curiosidades Interessantes É que toda imagem Que a gente vê Embaixo d'água A gente vê ela aproximada Então você vê Chega de 3 quartos Mais próximos Então se você olhar Para o fundo A noção que você tem Do fundo E se for esticar A mão Você não vai alcançar Porque você vai achar Que ele está mais perto Do que ele realmente está E também aquela Boa e velha história Do pescador O pescador Não, vi um peixão Desse tamanho Tudo que você vê Embaixo d'água Você vê 25% aumentado Então o peixe Ele parece maior Do que ele é Você tem uma distorção No tamanho Por causa dessa correção Da luz Porque a luz Ela entra na água Ela vem do ar Vem da atmosfera Ela entra na água Que é o fenômeno Da refração E aí quando ela entra Na sua máscara Ela refrata de novo Então você vai ter Você consegue ter um foco Mas você vai ter Uma distorção Nessa imagem Nesse sentido Ela não vai estar Mais com as mesmas proporções É aquele velho exercício Que tem no vestibular Do índio Do índio Tacando a lança Fora d'água Que é o fenômeno Da refração Uma das curiosidades Eu vou perguntar Para vocês Por que que tem O nariz Dentro da máscara De mergulho Por que que tem o nariz? É Por que que não é só Um óculos de natação A máscara de mergulho A máscara ela cobre Se não seria Por causa da pressão Podia estourar Exatamente Uma outra característica Que a gente tem Do meio Aquático Da água salgada Inclusive É que ela é muito Muito mais densa Que o ar Então a variação De pressão Vai ser muito mais alta E quanto maior a profundidade Maior a pressão Você vai estar submetendo Então você vai Todo o seu sistema respiratório Onde você tem um ar Você vai precisar Estar equalizando Essa pressão Então se você não tivesse Como colocar ar Dentro da máscara Conforme você afundasse A máscara ia começar A pressionar Aquele ar Ia começar a sofrer Mais pressão Ia começar a apertar Sua cara Com o nariz Você consegue soltar Um pouquinho de ar Dentro da máscara De leve Às vezes Até de forma involuntária Muitas pessoas Fazem isso E nem sabem E aí você Vai colocando mais ar Vai equalizando A pressão externa Com a pressão interna Da máscara Senão a máscara Ia grudar E o senhor Ia ficar esbalhado Exatamente Exatamente Tem gente que já usa A máscara bem apertada Aquele cara que sai do mar Assim está com a marcona Da máscara Todo contorno Dá para ver Ele cresce A marca da máscara Cravada E se você não regular Equalizar a pressão Dentro da máscara É o que acontece Essa pressão No seu sistema aéreo Que é aquela história Que a gente vê Do pessoal colocando Dedinho no nariz E fazendo força O que você faz Você está tentando Jogar ar nos lugares Do seu sistema respiratório Então dentro do seu ouvido Nos seus sinos Da cabeça Para tentar colocar mais ar Aumentando a pressão Dentro desses espaços Para compensar A pressão que está Vindo de fora Exatamente Para você deixar igual Porque senão Qual que é a dor No ouvido Que você tem Quando você mergulha É a diferença de pressão Então no seu sistema aéreo Você está a uma pressão X E a água Está a uma pressão maior O tímpano Vai sofrer Essa diferença de pressão Sempre importante Estar confortável Principalmente com o seu corpo E aí está aquela história De não mergulhar gripado Por exemplo Você mergulhar com algum Alguma Com o seu sistema respiratório Prejudicado Essa história De equalizar A diferença de pressão Vai ficar muito Muito prejudicada E as vezes as pessoas acham Que é só dar uma suada No nariz Tirar aquele ranhão verde Antes de cair na água E vamos embora Só que aquele ranho Vai ser feito de novo E se ele for feito Quando você estiver Embaixo d'água Você vai ter um problema Pior ainda Porque o ar pressurizado Vai tentar sair Quando você estiver Vindo de uma profundidade maior Para uma profundidade mais baixa E como você vai estar Cheio de ranho Nos seus espaços Esse ar não consegue sair E é muita dor Bom, são tudo coisas Que a gente tem que pensar Voltando para aquele ponto Já que a água É um ambiente muito diferente Do que a gente está Acostumado Adaptado E aí Além da questão de pressão Tem questão de temperatura Muito diferente Você falou um pouco Da entrada de luz Mas tem a questão da pressão também A questão de temperatura A questão de densidade Uma das coisas que a gente tem Por exemplo A resposta da temperatura Embaixo d'água A temperatura é um meio Mais condutivo Do que o ar Então a troca de calor Ela é mais rápida Do que no ar Então na água Por exemplo Mesmo que você esteja Uma água Nem tão fria Com 23, 24 graus Você está 37 E a água vai tentando Roubar esse calor O tempo inteiro De você De forma muito mais rápida Do que o ar atmosférico É daí que vem A roupa de neoprene Aí é o uso Da roupa de neoprene Que ela vem Para tentar te isolar Ela é uma roupa Que tem um material Que é poroso Então você tem Várias bolinhas de ar Dentro dele Então a ideia É ser uma roupa isolante O neoprene Seria similar Aquele material Daquele espaguete de piscina? Só que mais poroso Com mais micro bolhas Na verdade Tanto que você Quando vai guardar Seu neoprene Você não pode apertar Ele muito Porque senão Você vai estourando Essas bolhas Vai colabando Essas bolhas E essa roupa Vai perdendo de efeito E aí as roupas Tem vários tamanhos E grossuras diferentes Tem por exemplo A minha roupa Ela é uma roupa De 3 milímetros Nunca tive muito problema Com temperatura Sempre foi muito calorente Então eu comecei A mergulhar Com uma roupa De 3 milímetros Que é uma roupa Que não segura Muita temperatura Ela não te isola bem De quanto que tem? Só para ter uma ideia As mais comuns Que a gente tem no mercado A mais fina Que tem a de 2 milímetros Que geralmente Quem usa são surfistas A de 3 milímetros Que são para você Fazer um mergulho Em águas mais quentes Por exemplo No litoral de São Paulo É mais recomendado Você usar uma de 5 Principalmente se fizer mergulhos No inverno Fizer mergulhos longos Em maior profundidade Você vai precisar De uma de 5 milímetros Daí para frente A gente tem a de 7 milímetros Que geralmente Já são roupas semi-secas São roupas bem grossonas E aí você tem Nos pulsos E nas pernas Ela é selada Para não haver Uma troca Para a água Não sair dali De jeito algum Então você conseguir Se isolar o mais possível É um ponto legal Da gente pensar na roupa É que quando a gente pensa Em mergulhar Vamos mergulhar Vamos mergulhar na praia Vamos aqui para o litoral de São Paulo Mas não Tem gente que mergulha Por exemplo na Antártida No Ártico Em regiões do norte da Europa Mas uma coisa interessante Que você falou da temperatura Mesmo na temperatura A gente está acostumado A pensar mergulho nos trópicos Mas o tempo de exposição Na água É complicado Não é só porque a água Está quente Mas se você ficar Muito tempo na água Vai ter a tendência A ter hipotermia Mesmo numa água 24, 25, 26, 27 graus Quanto mais tempo Você passa na água Mais calor Vai sendo roubado Então mesmo que você Comece o mergulho Numa situação confortável Numa roupa que você Ache confortável Aquela água Ela vai roubar calor de você Até você começar A ter problemas de temperatura E numa temperatura Que aparentemente Estaria confortável Exatamente 23 graus Ok E é exatamente por isso Que a gente sai De qualquer mergulho Morto de fome Você gasta muita energia O que mais temos de equipamento Leandro Desculpa Creme Bom Aí para a gente Conseguir ficar equilibrado Embaixo d'água Que é no meio Que tem uma densidade E tem forças diferentes Agindo sobre nós A gente vai usar O cinto de lastro Para garantir Que a gente esteja afundando Porque uma roupa De neoprene boia A gente tem um empuxo Que é uma força Que acaba também Segurando a gente Para a gente não afundar E aí a gente usa Esse cinto de lastro Que a função dele É basicamente essa Te trazer para baixo E aí você vai ter Associado a isso O colete equilibrador Que é um colete Que você injeta ar Que você vai compensando O que está te jogando Para baixo Você põe um pouquinho De ar Para você deixar ele flutuando Ao longo do mergulho Você vai regulando Esse ar dentro do colete Porque conforme A profundidade varia A pressão varia E esse ar dentro do colete Também vai se expandir E se contrair E aí nesse colete A gente vai estar preso O cilindro Que é Aí a característica Do mergulho autônomo Dentro desse cilindro Tem ar comprimido Isso é uma coisa interessante Todo mundo acha Que é um cilindro de oxigênio Mas na verdade não Se fosse só oxigênio Nós teríamos Um grande problema Tanto que na primeira vez Que eu fui mergulhar Que eu estava fazendo o curso Aí eu falei Para o instrutor Falei Ah não O cilindro é de oxigênio Ele parou na hora Te destruiu Parou parou Não é de oxigênio É porque é uma coisa Muito perigosa na verdade O oxigênio Ele é tóxico Em grande quantidade Em grande quantidade Então voltando A gente tem um cilindro Com ar comprimido Com a mesma composição do ar Que é basicamente 18% de oxigênio 21% de oxigênio E 79% de nitrogênio E tem uns pequenininhos Uns quebradinhos Do gás carbônico Dessa galerinha Essa galerinha Essa galerinha Essa galerinha Que está esquentando o planeta Aí só para falar De outras coisas Uma característica Que não é muito Do mergulho recreativo Do mergulho técnico Mas esses cilindros Podem ter outras composições Em outros tipos de mergulho Não no mais comum No recreativo Que é mais popular Você tem outras misturas Gasosas Que podem estar associadas Com Dentro desse cilindro Que pode ser Por exemplo A remoção de nitrogênio O aumento de oxigênio Tudo depende Evitando os problemas Que a gente vai falar Daqui a pouco Que você pode ter Mas existem outros tipos De mergulho Mas aí são mergulhos técnicos Tem outra característica É, tanto que A gente aqui vai citar E citou basicamente Os equipamentos básicos É, os mais comuns Tem mergulho, por exemplo Em caverna Que é lanterna E tem obrigatório Tem luva Luva Faca Profundímetro Manômetro Geralmente tudo dobrado Ainda Tipo, não Você vai usar duas lanternas Então leva sete A variedade de equipamentos É muito, muito grande Acho que não dá Para citar E nem vale a pena Falar de todos eles aqui Mas cada variação Do mergulho Resumindo Você vai ter equipamentos Para se adaptar a isso Então a que profundidade você vai A que ambiente você está A que temperatura você está Se é de dia Se é de noite Então A ideia É essa O princípio é esse Tentar se adaptar Aquele ambiente E solucionar os problemas Creme, uma coisa Que eu achei bem legal Que você disse Eu tive isso no curso também Foi que a gente Geralmente leva equipamento dobrado E não só A gente leva equipamento dobrado Como Acho que a regra de ouro Assim do mergulho Que eu sempre ouvi Foi que você nunca mergulha sozinho Você sempre tem que mergulhar Com uma dupla Porque é aquela velha história Você está no ambiente estranho Blá, 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 blá Caso aconteça alguma coisa Tem aquela Uma outra pessoa Que pode te auxiliar Não é tão comum Mas também não é tão incomum Acontecerem algumas Doenças Ou desconfortos Debaixo da água Você poderia falar para a gente Os mais comuns? Bom A gente tem Vai estar tudo muito relacionado Acho que até fica repetitivo Eu falo a pressão Mas é uma das grandes Variações que a gente tem Durante o mergulho É a pressão E um dos planos Que a gente tem Por exemplo É esse nitrogênio Que para a gente Aqui na hora atmosférica A gente nem sente Nem liga Nem pensa para ele Mas ele não mergulha Ele é um dos grandes problemas Na verdade Os gases Sendo comprimidos Conforme você aumenta a pressão Esses gases Vão sendo comprimidos E eles podem diluir No seu sangue Então esses gases Vão diluindo no seu sangue E quando você está lá Na pressão Tranquilo Se você fica muito tempo Embaixo d'água Além dos limites calculados E seguros Ou se você fizer uma subida Muito rápida Esses gases vão formar Pequenas bolhas Nos seus tecidos E isso pode gerar Vários problemas Por exemplo Uma bolha no coração E gerar uma parada cardíaca Pode gerar uma bolha No seu sistema nervoso E você perder parte Da sua coordenação motora Que é aquele famoso Efeito refrigerante Quando você abre um refrigerante Que o gás Que estava dissolvido Começa a sair Em forma de bolha É a mesma coisa Que acontece no sangue Você está na profundidade Os gases estão dissolvidos No seu sangue Se você subir muito rápido Não fizer essas paradas Para o gás E ir dissolvendo E saindo aos poucos Ele sai com uma pressão Muito alta Sai muito rápido Seu sangue Borbulha basicamente E esses gases Podem ficar presos no tecido Porque o gás O gás só vai sair pelo pulmão Então por isso que você tem Um tempo de subida Que é lento Você tem a parada de segurança Que a gente chama Que é quando você para Uma certa profundidade Para ficar esperando Esse gás Passar pelo gás Essas bolhas Que estão começando A se formar Se estão se formando bolhas No seu sangue Que elas passam pelo pulmão E vão embora Por isso que é comum Que a gente vê esses caras Que fazem mergulho técnico Que é um mergulho super profundo Um mergulho super complicado Com muito cálculo Você vê uns 20 neguinhos Com uns 15 cilindros Nas costas cada um Tudo pendurado na cordinha Segurando no mesmo lugar Aqueles ali são paradas De segurança Que você faz Exatamente para se readaptar A subida Às diferenças de pressão Que você submeteu Ao longo do mergulho Uma das coisas Que o nitrogênio Causa na gente também É a narcose Você a partir De uns 25 26 metros De profundidade Você vai começar A sentir o efeito Da narcose Varia muito De pessoa De pessoa Para pessoa Mas a narcose É quando você A melhor definição Que tem É que parece Que você está bêbado Você começa a perder O seu julgamento normal E você começa Perder coordenação Perder coordenação Também É o efeito Da bebedeira Está alegrinho Não aquele PT De chapado Mas de você começar A ter Não está no seu Melhor julgamento possível Isso quando você está A 30 metros de profundidade É um problema Porque você pode julgar Você pode se confundir E achar que está indo Para cima E você está indo Para baixo Você pode não ler Seu relógio direito Você pode não ler Seu manolto direito Ou subir muito depressa Ou se desesperar Você começa a perder noção Por exemplo Tem vários vídeos Inclusive na internet Das pessoas sofrendo Efeito de narcose Então começa a nadar De forma descontrolada Outras entram em pânico Então quando você começa Isso é mais No mergulhos profundos E aí você começa A sentir isso Daí você já tem que estar Bem confiante Bem preparado Então é aquela história Que a gente falou Antes de estar confortável No mergulho Porque se você sentir esse efeito Você tem a confiança De continuar mergulhando E você sabe o que fazer Então só para dar uma situada O que a gente discutiu até agora A gente falou de mergulho autônomo Falou um pouco Do histórico dele Os diferentes tipos Tem o livre O dependente E o próprio autônomo E aí falamos também Um pouco dos equipamentos Os principais equipamentos Usados no mergulho autônomo Mas como o próprio Creme disse A gente poderia aqui Passar horas e horas Falando de equipamento Porque vira e mexe Eles estão desenvolvendo Equipamentos novos E como o mergulho Está se popularizando Cada vez mais Apesar de ainda Não ser um esporte popular Então tem mais investimentos De tecnologia E mais equipamentos Vão surgindo Aí depois a gente falou Um pouco das principais Doenças e cuidados Que a gente pode ter no mergulho Complicações Que derivam e resultam Principalmente Da diferença de pressão E por a gente estar Num ambiente Diferente do nosso Mas acho que agora Gostaria de saber Creme Tudo isso que a gente falou Tá Tem todos esses cuidados Tem equipamento Tem Por exemplo Pode dar uma doença Descompressiva Enfim Quem pode fazer mergulho? Quem pode Praticar o mergulho? É restritivo? É uma coisa Mais universal? Como funciona? O mergulho Ele é uma atividade física Como outra qualquer Ele tem as suas particularidades Ele é um esporte Você consome calorias Mas ele não é muito limitante Desde que você tem Que fazer algumas adaptações Então A partir dos seus 12 anos de idade Você já pode se certificar Mergulhador Não existe um limite máximo Para mergulhar Você por exemplo Deficientes auditivos Podem praticar mergulho Tranquilamente Na verdade A gente Cheguei até essa experiência No projeto E Ele foi muito louco Porque É mais fácil Se comunicar com eles Embaixo d'água Do que com a gente Eles entendem sinal Muito melhor É muito mais fácil É um ponto É que a gente pode falar Curias de verdade Na verdade Eles faziam várias perguntas Que eu não sabia E não sabia responder Porque eu não conseguia Me comunicar tão bem Quanto eles E aí fora d'água A gente tinha uma intérprete Conseguiu conversar Então foi muito legal E vem se crescendo Bastante A inclusão No mergulho Tanto a inclusão Um pouquinho social De você começar A ter equipamentos Mais baratos E mais acessíveis E a inclusão De pessoas com deficiência Sendo Uma atividade esportiva O importante na verdade É pessoas terem Cuidado com o seu corpo Então Algumas regras básicas No mergulho As pessoas não podem Ter consumido álcool No dia anterior Se evita Por exemplo Não é interessante Que seja fumante Não precisa ser um nadador Conheço muito Mergulhador Que nada muito ruim Sem o equipamento De mergulho É horrível E mergulhando embaixo d'água Ele é perfeito Porque o mergulho Tem muito mais A sensação de tranquilidade Você conseguir se deslocar E ficar calmo Embaixo d'água Do que de fácil A força física De bater perna E bater braço E essas coisas Então é um mergulho Que você pode ter O índice de massa corpórea Acima do esperado Que também não tem problema Não tem muito Na verdade Não tem muito Critério seletivo Tem um fator Que não é um problema Mas que é um limitante Que é com gravidez Grávida não pode mergulhar Mas é por causa Da pressão A gente não entende Muito bem ainda Quais seriam os efeitos Durante a gravidez Do aumento da pressão No líquido amniótico Tudo mais Então se recomenda Que não se Mas é São pouquíssimas coisas Que impossibilitam Uma pessoa de mergulhar É um esporte Que tende a cada vez mais Conseguir a incluir mais gente No Brasil A gente tem isso Muito pouco ainda Na inclusão De deficientes físicos Eu tenho a vontade De ir pra fora Estudar Isso E conseguir trabalhar com isso Porque Pra mim todo mundo Deveria ir pra baixo d'água Porque a melhor sensação Que tem no mundo É mergulhar Mas é um Nesse sentido É um esporte bem democrático Eu lembro Quando a gente participou Daquele projeto Que você citou Na sua apresentação Do trilha subaquática Tinha um Um cadeirante Que a mãe Dele Estava É dele não Dela A mãe dela Estava desenvolvendo Uma cadeira de rodas Pra ela poder Entrar na água Não mergulhar Mas pelo menos Ficar na água Você sabe Se tem casos De pessoas Cadeirantes Que mergulham Porque a partir do momento Que você tem um empuxo Você consegue sustentar O peso do seu corpo Lá de baixo Acho que Só pra lembrar desse caso E citar as pessoas De forma correta É o pessoal Do projeto Caravelas Eles estavam na época Desenvolvendo Hoje Existe no litoral Tanto em São Sebastião Como em Caraguá Eu não lembro De ter visto em Ubatuba Mas essas cadeiras Pra deficientes físicos Pra conseguirem Entrar na praia Então é uma cadeira Que ela boia Ela tem um equilíbrio E o cadeirante Consegue ficar Tomando seu banho de mar No mergulho Existem sim As adaptações Você consegue Por exemplo Equalizar essas pernas Então meio que fixar E deixar a perna E deixar ela equalizada Com o corpo Muitas vezes Você vai ter um instrutor Te auxiliando Na locomoção Então Mas se você pegar Como por exemplo Pegar um espaguete E um cinto de lastro E amarrar isso na perna Deixar ela neutra E você consegue fazer E o deslocamento Provavelmente Tem que ser auxiliado Pra uma pessoa Mas não impossibilita Que você faça esse mergulho Bom, então Por que você falou agora Você falou que dá pra O mergulho É uma modalidade Bem democrática E dá pra Enfim Ser usado Pra quem quiser E acho que dá Existem outros tipos De uso pro mergulho A gente falou Algumas categorias De mergulho Muito relacionado Aos equipamentos Que você está usando Isso Agora a gente Pode ser categorizado Também relacionado Com o porquê Você está mergulhando Então a primeira Que a gente pensa É o mergulho recreativo Que é o que hoje A gente tem de mais comum Que as pessoas Mergulhando pela contemplação Mesmo Pelo contato com a natureza Pela observação No mundo subaquático E dentro do mergulho recreativo Você pode ter Outras diferenças Outros usos de equipamentos E ali associado Ao mergulho recreativo Mas que cai Numa categoria diferente É o mergulho técnico Por causa dos equipamentos Que você vai estar usando Mas geralmente Hoje Se tem muito Esse mergulho técnico Por contemplação Então o que define Esse mergulho técnico Basicamente é quando Você não tem o acesso A superfície direto Quando você passa Dos 40 metros De profundidade A superfície Não é considerada Como um tanto De acesso direto Porque você não pode Mais subir de forma livre Então Entrar em caverna Entrar num naufrágio E passar dos 40 metros É um mergulho técnico E ser um mergulhador técnico Porque você curte Descer na Corveta Ipiranga Que é um dos pontos De mergulho técnico Lá de Noronha Que está a 70 metros De profundidade Mais famoso E aí você vai ter Outras coisas associadas Do seu cilindro Coisas Outras características Diferentes do mergulho recreativo Mas que você faz Por contemplação também Legal comentar Você falou do recreativo Mas o mergulho Pode ser uma profissão também Outra categoria Que a gente tem Do mergulho É o mergulho comercial Que a gente chama Esse mergulho comercial O jeito de se fazer Ele pode ser Muito diferente Pode ser desde O cara que vai Mergulhar Com um compressor de ar E uma mangueira E vai limpar A casca de navio Então o navio encosta No porto Para tirar as cracas O cara desce com uma espátula Um regulador E uma mangueira E fica lá raspando Esse navio Pode ser para mexer em poita Para arrumar coisas em marina Apesar de ser mergulhos rasos A gente tem problemas Com esses mergulhos de perigo Porque é muito sem controle Então pessoas sem curso Sem capacidade Estão lá Se enfiando embaixo d'água E puxando peso No meio do monte de nó E tem esse mergulho comercial Que é bem mais complicado E bem mais complexo Que a gente tem aqui no Brasil Principalmente na exploração Da bacia de Santos Que é uma bacia Que a gente explora Há muito tempo E a gente tem plataformas Mais rasas Em torno dos 300 metros Dos 100 aos 300 metros E aí como são plataformas Muito antigas Elas não foram adaptadas Para serem manipuladas Por robô Hoje você tem o ROV Que é aqueles submarinos Não tripulados Então você ainda precisa Do mergulhador Para ir tocando Aquela plataforma E fazer a manutenção E aí são mergulhos Super complicados Com alto risco de vida Uma das profissões Mais perigosas do mundo É considerada A profissão mais perigosa do mundo Inclusive tem uma notícia Que eu li Que vai estar postada No post desse episódio Que foi considerada Pela Organização Mundial do Trabalho Com a profissão Mais perigosa do mundo E essa fama Do mergulho comercial Às vezes atrapalha a gente No recreativo Porque as pessoas Associam com a mesma coisa Mas o mergulho recreativo Não tem nada a ver Com o comercial Tem muito também Do pessoal Extrapolar os limites Existem cursos especiais De formação Mergulhador comercial Não sou eu Que sou divemaster E vou fazer um trabalho Existe uma formação Para você ser Mergulhador comercial mesmo E as pessoas Acabam às vezes Extrapolando o limite Por causa do dinheiro É uma profissão que Quando você está trabalhando Paga muito dinheiro Muitas pessoas vão atrás disso É extremamente perigoso Por que alguém iria Atrás disso? Porque ganha muito dinheiro Outra coisa que a gente pode Falando como biólogos Outro uso que você tem No mergulho É o mergulho científico Que é um uso Que você usa a trabalho Mas está cada vez Se expandindo mais Que é exatamente Quando você vai mergulhar Não para contemplar E sim para explorar Esse mergulho científico Ele pode envolver Coleta de foto Ele pode envolver Só observação Tem pessoa que faz A mostragem Por exemplo de peixe Então você mergulha Vai nadando E contando peixinho A partir de um método Predeterminado Ou você pode Mergulhar para ir buscar Mesmo algum animal Alguma coisa Mergulha Procura Acha Tem vários métodos Diferentes E esse mergulho Mergulho científico É uma coisa que está crescendo Acho que cada vez mais Os pesquisadores Estão conseguindo acessar Essa ferramenta Apesar de ser uma ferramenta Ainda cara E o mergulho Como você disse Para a parte da ciência Ele é muito importante Porque no fundo do mar Você consegue ver Várias coisas Por exemplo De ecologia De fisiologia de peixe Enfim Mas acho que bastante coisa Da própria parte De aquecimento global E mudanças climáticas Que a gente está vendo Quando a gente pensa Em branqueamento de corais Poluição causada Por despejo de óleo De navio Ou então despejo de petróleo Acidentes com plataformas Muitas coisas que acontecem Na superfície Que impactam Diretamente a vida marinha Eu acho que mergulhar É uma das principais ações De conservação Para o ambiente marinho Porque Muitas pessoas Como a gente comentou No começo O mar tem essa noção De imensidão E o mar tem essa cara De piscinona Se você for no Google Digitar praia E for no Google Imagens Digitar mar no Google Imagens Digitar oceano no Google Imagens Só vai aparecer aquelas praias Coqueirão Sabe Então tem aquela imagem De piscina E não é Então quando você mergulha Você começa a entender Quanta vida está ali dentro E por exemplo Eu demorei muito Para começar a encontrar Biólogos Nas operações de mergulho Mergulhei com muito advogado Muito médico Muito administrador Pessoas que não são Da área ambiental E é nítido Que o começar A mergulhar Faz uma transformação Da pessoa Do relacionamento dela Com o ambiente Porque quando você está Mergulhando Você vê esses impactos Você vê uma tartaruga boiando Boiando e podre Você vê um golfinho Enroscado numa rede Você vê uma rede Que não está sendo usada Para pesca Que foi abandonada No fundo do mar E caranguejos E vários peixes Que nem foram usados Como alimentos Foram capturados Para essa rede Então você tem acesso A esses problemas Que estão acontecendo Eles acontecem No ambiente marinho E que para quem está ali Só vivendo na praia Tomando a cerveja Embaixo do seu guarda-sol Não consegue ter um entendimento O mergulho Ele é a ferramenta De aproximação Da gente Com o ambiente marinho É quando você começa A ver E entender O que está acontecendo Ali embaixo Num outro mundo A gente falou do espaço Mais cedo Mas é isso É um outro mundo Só que Nós somos extremamente Dependentes Do ambiente marinho Desde o ar atmosférico Que a gente respira Porque a principal Produtor de oxigênio Que libera oxigênio Para a atmosfera É o fitoplâncton Então se a gente Desequilibrar o ambiente marinho E esse fitoplâncton Perder em biomassa E biodiversidade A gente não vai ter mais O oxigênio Para respirar Então E o mergulho Traz essa Aproxima a gente Desse ambiente Que é tão essencial É, e é bom De novo Para conhecer Porque como você disse No começo do episódio O mar Para ele ser muito grande A gente tem Essa sensação De que ele sempre Vai ter esse efeito tampão De que a gente De que a gente Vai soltar as coisas E nada vai mudar Interessante É que essas mudanças Que a gente estava Está preocupado Já tem várias evidências Delas acontecendo Nos oceanos E um dos problemas Que a gente tem É a sobrepesca Que a pesca Que a pesca nos últimos 60 anos Aumentou muito Então hoje a gente explora Mais que o dobro Que a gente explorava antes E além do aumento Populacional que a gente teve A população hoje Mais pessoas Consomem As pessoas individualmente Consomem mais peixe Então a gente está retirando Mais do mar ainda E parece que é infinito E parece que é ilimitado Mas por exemplo As comunidades tradicionais Que por exemplo Pescavam cação Em Ubatuba Hoje não se tem mais cação Vários outros recursos Pesqueiros estão sumindo O principal culpado Disse o pesca industrial Uma biomassa Que ela tira É muito grande A gente teve um efeito Da tainha esse ano Em Ubatuba O Ubatuba para Quando a tainha chega A cidade muda A gente sai de bicicleta E vai comprar Tainha fresca e tal E esse ano Foi muito, muito grande A quantidade de tainha Que encostou Várias pessoas Da comunidade tradicional Falavam que fazia muito tempo Que não viam isso E a minha hipótese Que está relacionada Que o pessoal lá do sul Lá de Santa Catarina Que tem uma frota Pesqueira industrial Muito forte Eles foram barrados Demorou para sair A licença desses barcos Então esse cardume de tainha Conseguiu chegar aqui Chegou até o Rio de Janeiro Que não é comum chegar Está associado Que a gente teve O inverno muito frio também Então a área de abrangência Delas foi maior Mas a biomassa De tainha está chegando E muito deve estar Relacionado com A frota industrial Não ter conseguido Pegar esse cardume Mas independente de A gente ter uma certeza Se a gente vai conseguir Usar ou não Mais ou menos recursos Marinhos A gente precisa De uma mudança Na sociedade Isso é claro E o jeito disso É a educação Uma das principais Ferramentas Que vai estar aliadas A isso é a educação E ela pode vir Em várias pequenas coisas Como se tornar um Maravilhador Você vai começar A ter acesso A várias informações A vários ambientes E talvez isso já comece As pessoas refletem mais Entender que aquele Porque a gente Está acostumado A pensar no peixe no prato Ou o boi no prato Qualquer coisa no prato É como se viesse do mercado Então você ter acesso A esse ambiente Os bichos No seu estágio natural Você vê uma garoupa Entocada Você vê um mero Você vê os camarões Você vê os animais Ali vivendo Você pelo menos Começa a ter um entendimento Melhor E uma relação Melhor Com esses animais É Tanto a parte De sensibilização Porque uma coisa É você ouvir falar Temos que parar De pescar atum Outra coisa É você mergulhar E ver um atum Você mergulhar E ver a situação Do bicho Eu falei atum Mas poderia ser Qualquer outro animal Qualquer outro Servio marinho Por exemplo É uma coisa que Eu achei bem interessante De a gente puxar Esse assunto É que Com isso A gente tem a perspectiva De que educação Não é só na sala de aula Não é uma educação Que se basta na escola É uma educação Que se faz fora E eu acho que Trazendo para isso Tem algumas coisas Que a gente pode contribuir Com essa discussão Por exemplo Espaços não formais De educação E aí a gente pode Citar alguns Tipo Aquários Museus E zoológicos E tem uma definição Que é mais ou menos Recente Da década de 70 Que é de eco-museu Que começou na França Que são basicamente Espaços Delimitados Em que se Pensa numa estrutura De museu Só que o objeto Ali em questão Não é um objeto Expositivo qualquer Mas é um objeto Expositivo que tem a ver Com o ambiente E com a cultura Então esse eco Ele remete A ecologia humana Então a relação Entre o ser humano As populações Com esse ambiente E as produções culturais Feitas nesse local E aí pensando No cenário brasileiro Tem a Associação Brasileira De eco-museus E de museus comunitários Que é uma Uma instituição Que começou recentemente A traçar Quais são esses principais Eco-museus E museus comunitários Do Brasil Tendo como um dos mais antigos O do Cerrado Que fica em Goiânia Então é o eco-museu Do Cerrado E um que talvez Remeta mais Ao tema de mergulho Que é o da Ilha Grande No Rio de Janeiro Que a ilha Como se É um eco-museu Então tem atividade De mergulho lá também Não sei se está relacionado Diretamente com o eco-museu Mas pelo espaço Já ter Essa característica De eco-museu Ele acho que já Traz um pouco mais Dessa questão De tentar educar E de ter essa intenção De educação Nesse espaço Então o site Para a Bramec Também vai estar linkado Bom, legal Acho que essa É uma tendência Que tem vindo De todo o turismo E parte da educação ambiental Bem interessante Ilha Grande É um belo destino histórico É um destino Do mergulho Ilha Grande É muito legal Assim Dos pontos de mergulhos Acessíveis É um dos melhores pontos Que a gente tem Aqui no Sudeste E Não conhecia Esse termo Eco-museu Mas a gente tem O Batuba Que a gente chama De turismo De base comunitária Mas que segue Numa ideia Muito parecida Dessa Só que aí Tendo como principal Carro-chefe A cultura tradicional Caissara E aí Você vai E você tem A comunidade Começa a oferecer Atividades de turismo Onde a comunidade Em si É o que você Está indo visitar Então Quais são A rotina Da comunidade Caissara O ambiente Que ela vai Onde ela vai Pesca O que tem ali Então você pode Andar no Mangue Para conhecer o Guayamun Pode fazer mergulho Tem por exemplo Na Praia da Almada Em Ubatuba A própria comunidade Caissara Se oferece Como guia De mergulho livre Tem várias Outras atividades Inserindo a sociedade Na parte do turismo Que é bem interessante Então Quais são As tradições Quais são As ideologias O que você tem E como aquele meio Está interagindo Com tudo isso É uma coisa Bem legal também E acho que Nesses dois últimos Exemplos Que a gente citou A gente vê Essa evolução Do turismo Do ecoturismo Da educação ambiental Como um todo Na verdade De você estar Inserindo a sociedade No meio Da educação ambiental Ou nas atividades Ecoturísticas E tudo mais Porque acho que Aquela educação ambiental Tradicional Que a gente tem Ela era muito mais Uma divulgação científica Do que de fato Tentar fazer Uma transformação Na sociedade Ou se acreditava Que só o conhecer Diretamente A gente preservaria Mas não é bem Assim que funciona E hoje a gente está Aprendendo E se estudando Muito E está Nascendo novas correntes Que tratam a comunidade E a história Como um todo Do local E o meio ambiente Para você conseguir De fato Ter alguma transformação Entendimento Do que precisa mudar Como precisa mudar E é uma grande evolução Que eu acho que Estamos indo devagarzinho Mas ela está acontecendo Acho isso bem importante Peraí Você está falando Do conhecimento Das populações É Do jeito como Educação ambiental E o ecoturismo Ele é feito Porque Antigamente O que você tinha Você pegava Via Por uma trilha No meio do mar Você tinha Um guia Que ia te apontar As plantas E as espécies E era isso Hoje geralmente Você tem um monte De coisa já Se você chega Na Serra da Canastra Já vai ter Um hotel Pousadinho Que vai ter A comunidade tradicional Com a fruta Da época Com o que se usa ali Então qual que é A história daquele lugar O guia já vai te mostrar Os aspectos históricos Biológicos E o que aconteceu Então Aqui foi usado Para mineração Todas essas coisas Então O pacote está vindo Mais completo Então você começa A ter um acesso A informação mais crítico Não só Uma coisa Completamente descritiva Sobre o que está acontecendo E o que é esse local Você começa A conseguir olhar Esse local E pensar melhor Sobre ele É Uma coisa que traz Nesse movimento De eco-museu E de museu comunitário É isso É a comunidade Daquele entorno Como agente ativo Desse processo de educação Então É diferente dessa coisa De a natureza está ali A gente tem que preservá-la E nós estamos aqui E não tem essa interação Sabe É diferente dessa ideia Antes de não podemos Ter essa interação Porque a gente está atrapalhando Não Essa interação existe Ela acontece há muito tempo Nesses lugares Só que ela aconteceu De uma maneira Né Não pode ser Não sei se positiva Mas de uma maneira Sei lá Menos impactante Pelo menos que seja A palavra sustentável Eu não gosto dela Porque o sustentável A gente faria um podcast Falando só de sustentável Se fosse Mas Ela tinha seu impacto Porque tudo tem impacto Mas ele com certeza É muito menor Do que Outros tipos de uso Do ambiente Isso E aí você resgata Um pouco desse Desse impacto Mas com essa questão cultural Daquela sociedade Que se formou Daquela comunidade Que se formou Em volta desse lugar Então É uma outra forma De se enxergar Essa interação do homem Com a natureza É Acho que isso vem de encontro Com A própria mudança Da A gente vê a conservação Em si Que começou com Um movimento De proteção Integral Você cria Refúgios E Com o passar do tempo Isso foi evoluindo Viu-se que o homem Na verdade Também influencia nisso E é muito importante Na verdade Inserir o homem Nessas esforços De conservação Acho que isso Também reflete Na educação ambiental E nessa questão De museus E às vezes O contato Com diferentes Com comunidades Tradicionais É bem interessante Para você aprender Várias coisas Do dia a dia mesmo Do tipo Comer a fruta da época Não necessariamente Só comer banana e maçã Uma comunidade tradicional Que você não tem acesso A grandes plantações E a grandes frutas Que foram transgênicas Sofreram com agrotóxicos Eles tem que comer O que tem ali Entendeu? Eu acho que a palavra-chave É bem essa A gente vai aprendendo Porque a gente tem mania De subestimar Os conhecimentos Sei lá Não queria nem dizer É, acho que é Subestimar os conhecimentos Entre aspas Não acadêmicos Vamos dizer assim E a gente Deixa bem de lado Que seria um conhecimento Empírico E que pode ser muito usado No aspecto Da educação geral Até para as pessoas Terem uma percepção Do ambiente muito mais rica Tem várias comunidades Tradicionais Que tem uma aversão Ao biólogo E com alguma razão Com razão Na verdade O meu ponto Era exatamente esse Porque historicamente O pesquisador O biólogo O acadêmico Ele chega Ele não pergunta Ele pega Vai Se põe Como o detentor Do saber Várias informações Dão de encontro Com o que a comunidade Tradicional conhece E ele não escuta E não aprende Não se usa disso E geralmente Ele vai lá Coleta seus dados E vai embora E dali três anos Tem uma lei Proibida a pesca Totalmente surgiu do nada Exatamente Várias normativas De pesca A comunidade tradicional Não é de acordo Porque sabe Que não é Não, esse não é A época do camarão Mas eles até preferem Porque aí Os biólogos erraram Na hora de estimar Eles acabam conseguindo Pegar uns camarões maiores Até no começo Da graduação Quando você começa A ter esse entendimento Acho que a primeira vez Que eu tive esse contato Com comunidades tradicionais Você fica meio assim Não, mas o que esse cara sabe Não, não sei o que Eu acabei de fazer Invertebrados Invertebrados Ecologia animal Mas o conhecimento do cara É mais do que válido E muito maior que o seu Na verdade Queria fazer um ponto Queria fazer O advogado do diabo agora Também a gente não pode Tratar As comunidades Como bons Sovagens Acreditar Que aquele modo De vida Não vai impactar No ambiente Deve existir Trabalhos de Educação ambiental Com essas comunidades Para tentar mudar Certos comportamentos Que acho que vão De encontro Com a conservação Acho perfeito A colocação Porque por exemplo Vivendo lá Eu tenho os dois extremos Quem ignora A comunidade tradicional E quem apoia A comunidade tradicional 100% Seja pessoas formadas Da academia Que hoje vivem em Ubatuba E tem muito esse discurso Do bom selvagem Muito, muito Isso é perigoso A pesca artesanal Tem sim seu impacto Por exemplo Ubatuba A gente tem o arrasto De fundo de porta Para pegar camarão Que é uma coisa Que a gente só come Por causa do luxo É uma pesca destruidora Que a gente come Para não sustentar Só para ter um gosto No prato É uma pesca sim Que traz muito problema Como vários outros Ativismos Como a caça De espécies ameaçadas De extinção Então eu também Tenho que ter muito cuidado Nesse discurso Com as comunidades tradicionais De você acabar Não defendendo E não ensinando E não transformando Também algumas coisas Que precisam ser mudadas Que é muito mais amplo Do que esse mundo binário Exatamente Ou a comunidade está certa Ou o meio científico Está certo Porque não tem Não tem que ter Essa divisão De tipo Ou um está certo Ou o outro está certo Em resumo O contato que o mergulho gera Você viajar Para outros lugares E você ter contato Com o ambiente Com culturas diferentes É um grande ganho E não só o mergulho Vários outros esportes E hobbies Que a gente faz Para o lazer Que acabam gerando isso Tipo fazer trilha Fazer escalada Caminhar Caiaque Todas essas atividades Que te colocam Na natureza E te colocam Em lugares diferentes São atividades Que podem trazer Muito concurso educacional Inclusive a gente tem A ideia de fazer Um episódio futuro Abordando Outras Ferramentas Outros instrumentos Por exemplo A trilha Que a gente aqui No Instituto De Biosciências Tem uma matéria Que chama Trilhas e montanhismo Como ferramenta Para conservação Na verdade O nome é muito maior E muito mais complicado Mas é basicamente isso Usar diferentes Instrumentos Estratégias Para o fim educacional As oportunidades São muito grandes É um leque De oportunidades Muito grandes De como se usar O ambiente E as culturas E as comunidades Como ferramentas Educacionais É, e assim como A gente discutiu Até agora Que dá para usar Por exemplo O mergulho Em espaço de educação Não formal Também dá para usar O mergulho Em espaço de educação Formal Na sala de aula Naquela sala de aula Que parece ser chata E na verdade é bem chata Que você tem aquele Professor na lousa Você pode usar o mergulho Porque como vocês Perceberam nesse episódio Durante A gente falou sobre Mergulho Falou sobre equipamento A gente tocou em Assuntos de física Química Biologia Matemática Então dá para você Usar o mergulho Como um tema Transdisciplinar Você usa o mergulho Como plano de fundo Para estudar Acidez Solução de gases Refração Densidade Densidade Fisiologia História Uma das coisas Que a gente tem No mergulho São os naufrágios Por exemplo Também Que é um dos tipos De alvos De mergulho São mergulhar em naufrágios E toda a história Que está envolvida Naquilo Então a segunda guerra Fez vários naufrágios Que são muito Da hora de mergulhar Tem até um site Que chama Naufrágios do Brasil Que tem todos os naufrágios Do Brasil Um cara Maurício de Carvalho Que é o cara De naufrágios do Brasil Então você tem lá No naufrágios Você tem o mapinha dele Toda a história dele Isso está envolvido Por exemplo Com o comércio de café Várias coisas da história Que dependem do ano Como é que estava a época No Brasil O que vinha O que a gente importava O que a gente exportava Tudo isso dá para explorar Usando o mergulho E mostrando a naufrágios Que é bem legal É isso é bem legal Porque até Como a gente já citou aqui De novo Aquele projeto De trilhas subaquáticas A gente tem dentro dele Uma atividade Que se chama Mergulho fora d'água E aí também Que aborda Diferentes aspectos Educacionais Através da Visão do mergulho E é legal Porque a gente leva A gente aqui Na USP Tem o Bio na Rua Que é uma coisa Que várias biologias Ao redor do Brasil fazem Que a gente leva Instrumentos E materiais biológicos Para uma praça E aí teve um ano Que a gente levou Um equipamento De mergulho autônomo E aí foi sensacional Ver a criançada Pirando Catar o respirador Assim E puxar o ar E soltar o ar Assim Então acho que O mergulho Pode ser mais uma Dos milhares de instrumentos Que podem deixar O ensino tradicional Mais legal E que podem ser Melhor aproveitados O que só mostra Como a escola Está ultrapassada Como o modelo De escola ultrapassada E como a gente Subutiliza Possíveis ferramentas De educação Se levar uma molecada Para fazer um mergulho Que seja algo bem simples Não precisa ser Um mergulho Ou um naufrágio Que exigiria muito mais Mas se fizer um mergulho Simples O quanto que a gente Não consegue abordar De física Que é o que a gente Estava falando Eles vão ver Aquele negócio O conceito Fica muito mais fácil E no trilha sub A gente Graças a universidade A gente fez esse Projeto por vários anos E o mergulho Era um mergulhinho Que não passava De dois metros Quinze minutinhos Antes do mergulho Uma palestrinha De quinze minutinhos Mostrando equipamento E nisso Que nem a gente Conversou aqui Enquanto você mostra O equipamento Você consegue Falar todos esses assuntos Tratar isso E colocar a pessoa No mergulhinho Que geralmente A água estava ruim Turva Tipo não era nada Fantástico Mas tinha gente Que saia da água chorando Você via uma outra Craca só ali Então uma coisinha assim Parte do mergulho Era pegar areia Para você ver a diferença Da granulometria Porque dependendo Do tamanho do grão de areia Você consegue falar De onda Tipo de praia Vento Muita coisa Muita coisa Falando um pouco disso Creme Eu lembro que Uma das Que eu participei Desse projeto E uma das minhas Atividades mais marcantes Foi que chegou Um turista lá E ele estava passando Comecei a trocar ideia Com ele E ele falou Ah não quero fazer atividade Porque eu não sei nadar Eu já me afoguei E eu tenho muita Muito medo disso Eu falei Não, mas não precisa saber nadar Para mergulhar Você vai estar acompanhado A gente vai junto Eu te dou a mão E aí depois de uma Uns 10, 15 minutos De conversa Com o cara Ele se convenceu E foi E aí a gente pega Um botezinho Na verdade Uma balsazinha Que a gente fez De garrafa pet Só para se apoiar Aí chega uma parte Que a gente segura Na mão do turista Vai até o costão E volta E aí a atividade dura 20 minutos Às vezes nem isso E aí no final Quando a gente deixou O turista de novo Na praia Ele estava chorando E aí ele falou assim Eu achei que eu nunca mais Entrar no mar de novo E aí ele chorou E foi embora E quando ele foi embora Eu comecei a chorar Porque foi muito Só que você falar Eu estou quase chorando Cara, foi muito legal Ver essa sensibilização Que o mergulho faz Porque tipo É isso, sabe Você está no ambiente A gente falou que está No ambiente diferente No ambiente estranho É um ambiente tão bonito Com tantas coisas Sabe Levar lá Fazer com que a pessoa Consiga ter esse acesso E chegar lá Enfim Vencer os medos dela Eu acho que é Muito gratificante Cara, eu tive alguns casos De conseguir levar Pessoas que tinham medo E não passavam Do tornozelo da água E você conseguir Colocar essa pessoa Embaixo d'água Ela superar um trauma Aprender a boiar Aprender a nadar Essa superação Que o mergulho Gera é muito boa Assim também E a pessoa valoriza Muito mais depois O meio ambiente Ela sai E ela fala Nossa, eu não acredito Que é isso De baixo, sabe Porque ela sempre ouviu Não pode jogar lixo Porque vai para o mar Mas se você não vê De baixo do mar Você está um pouco Se ferrando Se vai lixo para lá ou não Você não sabe Quem está morrendo Quem está sendo prejudicado Você nem liga Para quem está sendo prejudicado A história das tartarugas É que ela é bem fofa Ela é muito fofa Que é a mesma coisa Que acontece Na conservação terrestre Na hora que você vê Um vertebrado Peludinho Passando mal Você fala Ah, temos que conservar Mas outros Milhares De animais Inclusive Invertebrados O tubarão Sofre disso Você convencer Alguém que ele tem Que salvar o tubarão É muito difícil E é uma espécie É um grupo Muito, muito, muito Importante Para toda a cadeia Toda a cadeia trófica Oceânica O tubarão É um regulador E convencer as pessoas Que não pode matar Não deve matar Não deve comer Até por questões de saúde A bioacumulação Então É difícil É bem difícil Porque não tem Aquela carinha bonitinha Não tem tudo isso Creme Agora que você falou Nesse negócio Do tubarão De Conservar o tubarão Acho que É um ponto legal Que a gente tem que abordar Também É que no mergulho A gente vai encontrar Animais Debaixo da água E que Isso pode causar Um pouco de Medo e pavor Nas pessoas É O contato Na verdade Ele é Encontrar um animal Ele é até desejável Quando você está mergulhando Os tubarões Nos mergulhos Aqui no nosso litoral É super raro encontrar São poucos lugares Que a gente mergulha E encontra E assim Eu não conheço Nenhum registro De um mergulhador Enquanto mergulha autônomo Recreativo Tendo um acidente Com tubarão Se ele existir Eu não conheço Esse registro Existem alguns casos De tubarões Investindo em cima De mergulhadores Quando esses mergulhadores Estão fazendo caça submarina Porque aí você tem A captura da presa E essa presa Fica Você por um cordão Fica ligada a essa presa E essa presa Chama a atenção do tubarão E ele vai atacar Essas presas Que você conseguiu pescar Mas o ataque direto Assim É muito raro No geral É super seguro Mergulhar Inclusive os animais Os acidentes Que acontecem Geralmente é porque Você foi lá E bateu neles Os ouriços do mar São responsáveis Por 50% Dos acidentes No mar E ele não te ataca Ele não vai atrás Do seu Claramente É porque você bateu É isso A culpa é sua Os outros grandes Considerados demônios Do mar São as águas-vivas O bicho nem está te vendo Quer dizer Talvez esteja Estamos batendo isso ainda Já conversamos sobre isso Mas Não é nenhum ataque É um encontro É um acidente Sempre no mergulho O contato que tem que ter Com os animais É nenhum É sempre contemplativo Você não vai virar De ponta cabeça Você não vai chutar Inclusive Uma das coisas importantes Quando está mergulhando É ter cuidado Com a sua flutuabilidade E sua batida de perna Porque é um dos principais Impactos que o mergulho faz Porque se você sai mergulhando Batendo na nadadeira Sem pensar o que você está fazendo Você vai arrancando As acídias As esponjas Vai arrancando Todo mundo que está vivendo ali Levantando areia Levantar o sedimento Pode ser fatal Para uma esponja Ela engolir muita areia É fatal Para um animal desse Então tem que ter sempre O máximo de respeito possível Com o ambiente Menos impacto possível É porque a gente estava Nessa discussão Tem que fazer mergulhar Para a pessoa Se conscientizar do ambiente Mas você cata pontos De mergulho famosos Barreira de coral na Austrália Enfim Outros pontos famosos De tanto ser visitado De tantos turistas Está sendo destruído Porque é isso É impacto de nadadeira De jogar lixo Levantar areia E não precisa nem ir longe Aqui no Nordeste Tem vários pontos Porto de Galinhas Porto de Galinhas Porto de Galinhas É um que eu vi Eu vi muitos anos atrás E vi recentemente de novo Uns três anos atrás E acabou Porto de Galinhas acabou Não vale a pena ir quase E aí o pessoal Já está chegando em Maragogi Que era um destino desconhecido Também já está virando A mesma coisa E por aí vai Mas é interessante Uma política pública Que tem inclusive Nas nossas unidades De conservação agora A gente tem por exemplo O Parque Estadual Marinho da Laje de Santos Onde o mergulho Todos os instrutores E divemasters Que trabalham Nas operações de mergulhos São guias Credenciados pelo parque E exatamente É essa Na Laje de Santos Você tem a regra Por um decreto Que você não pode Encostar no substrato E você não pode Levantar sedimento Se você não tiver Uma flutuabilidade boa O guia achar Que você não é capaz De mergulhar Naquela unidade de conservação Ele te tira da água E você não faz o mergulho Cara, não só é legal Como a gente já está Discutindo isso Há algum tempo Quanto tempo de gravação Temos, Caramelo? Vai bater duas horas Duas horas? Uma hora e 55 Vai virar uma hora e meia Não, mas esse tema De mergulho e conservação A gente poderia discutir Por horas e horas Então Acho melhor a gente já Indo e encaminhando Para nossas dicas culturais Para parar aqui E ter mais temas Para falar numa próxima vez E chamar o creme de novo Incluindo mais E se me convidar Eu venho E falo bastante Se deixar eu fico falando Não tem essa não Nem tem uma cervejinha aqui Nossa, se tiver uma cervejinha Já era Era a primeira pergunta Que eu ia fazer Eu queria abrir Queria abrir o episódio Perguntando pra vocês Não me veem Bom Então Esse quadro agora Dicas culturais Ele inclusive é daquela Não sei se é uma franquia Mas é Adult Swing É do Cartoon Network É E chama Rick and Morty E ele tem uma Um pano de fundo Bem científico Assim O Morty é um moleque O Morty é um moleque O avô dele É um cientista bem doido Bem estereótipo de cientista Só que é um cara Muito maluco Tipo Que bebe Que faz um monte de cagada E eles vão Basicamente se aventurando Em um monte de coisa Em universos paralelos E Em meio a um monte de bobagens E xingamentos Tem alguns Alguns temas científicos Ali que eu achei engraçado E Dá pra passar Uns 20 minutos De almoço E dar umas risadas boas Acho que agora Eu tô anotando É então Posso dar a minha sugestão Então? Pode A minha sugestão Como a gente tava falando De fundo do mar E mergulho autônomo O Google Street View Ele permite Com que você Veja imagens Marinhas Submersas Então a mesma coisa Aquele Google Maps Que você usa Em cima da terra Dá pra você usar O Google Maps Debaixo da terra Então Famoso Também conhecido Como na água Gente Debaixo da terra Na verdade é na água Mas então é isso Debaixo da terra Não necessariamente é na água Na verdade Embaixo da água tem terra Embaixo da terra tem magma Na água Você tá acima da terra Tem gente que acredita Que a terra é oca Tem gente que acredita Que a terra é plana Tem gente que acredita Em astrologia Bom, mas então Você que queira conhecer Um pouco mais Do ambiente marinho Dá pra Dar uma passeada lá Você entra no Google Street View Procura lá Bom, joga no Google Google Street View Marinho Enfim E aí dá pra você ter Umas imagens Subaquáticas Do E fazer Diversos caminhos pelo mar É bem da hora Se você tiver de bobeira Passa lá É, eu não sabia que a gente Podia indicar música Não sei lá Não tinha entendido Foi novo Na verdade a gente pode indicar Qualquer coisa No último de vegetarianismo O caramelo indicou uma receita Ele deu uma receita No ar Que legal Falaram nisso Eu fiz ela recentemente E ficou Extremamente bom E eu utilizei Em vez de farinha de rosca Farinha panko Mas tem uma cantora Nova Nacional Tem ouvido bastante ela Chama Nina Oliveira É uma menina que está evoluindo Bastante como cantora Ela tem várias versões E gravações legais E ela inclusive está fazendo Várias músicas Que meio que dão Milito Contra o machismo Contra o racismo Essas coisas Então eu recomendo Disque Denúncia Da Nina Oliveira Uma gravação dela Muito legal E aí a dica principal Que eu tenho É mais importante Acho que é a dica Que eu falo A melhor dica Que eu posso dar Da minha vida Com certeza É mergulhe Aprenda a mergulhar É fantástico Sensacional E o que você precisa fazer Para mergulhar Papel e caneta na mão Galera Um mergulhador Ele é sempre certificado Por algumas certificadoras Eles têm várias Certificadoras diferentes Eu não vou fazer Propaganda da minha Mas as duas maiores Que a gente tem no mundo É a Pauad e a Naui São as com o número Maiores mergulhadores O que vai variar De uma certificadora Para outra Mas o importante É você ver se a sua Tem reconhecimento internacional Porque um dia Talvez você ganhe Na Mega Cine E consiga mergulhar Fora do Brasil Então uma certificação Internacional É bem importante O que vai variar De certificadora Para certificadora É um pouco Da metodologia Pedagógica A organização Do material didático Mas os custos São bem equivalentes E dá para você Mudando de certificadora Para certificadora Então o primeiro passo Na verdade É você procurar Alguma operadora Perto de você Ver qual que é Essa certificadora dela O curso de mergulho Ele tem basicamente Três fases A primeira fase É a fase teórica Que pode ser feita Até em dois dias Por exemplo Para não ficar muito puxada Você tem a parte prática Na piscina Pode ser feita em um dia E depois você precisa De pelo menos Um fim de semana Em águas abertas Então Seria que se você Tivesse um feriadão Dava para fazer O curso de mergulhos Num feriadão Tá É E queria reforçar Aproveitando para tentar Incentivar as pessoas A fazerem curso de mergulho Talvez não tenha ficado Isso claro Mas mergulho É uma atividade Muito segura Tanto em questões Fisiológicas A gente falou De alguns dos problemas Que a gente pode ter Mas se você tem Um acompanhamento médico Se você cuida da sua saúde Que é muito importante Pelo número de mergulhadores Por exemplo A gente tem alguns dados Que só nos Estados Unidos Chegam a ser 3 milhões De mergulhadores Mergulhando dentro de um ano E 500 mil pessoas Novas são formadas Por ano nos Estados Unidos Então é uma coisa Em crescimento E se você pegar O número de fatalidades Que a gente tem registrado Para o ano de 2014 São 150 Então de tanta gente Mergulhando 150 morreram Então ali não é Tão perigoso Assim É E o relatório Que por sinal Vai estar postado Na nossa página No nosso post Ele traz vários dados Assim Mostrando acidentes E fatalidades A maioria dos acidentes São causados Por falha humana Falha humana Que eu diga Ou falta de habilidade Falta de conhecimento Ou despreparo Ou a pessoa vai além Do que ela consegue Pela formação dela Falha de equipamento É baixíssimo É quase nulo Os acidentes E a maioria Na verdade Um terço Das mortes fatais Acorrem com pessoas Que já tem mais De dez anos De mergulho Então são aquelas pessoas Que mergulham Há tanto tempo Que às vezes Deixam de lado Um cuidado Básico Segurança Então fala Já faço isso há tanto tempo E aí acaba dando um acidente Mas de forma geral O mergulho é uma atividade Muito segura Então primeiramente Queria agradecer A presença do Creme Creme Muito obrigado Pela participação Você deu Uma boa contribuição Com bastante informação Sobre mergulho autônomo Cara Muito obrigado Por ter vindo mesmo Imagina que é isso Eu que agradeço O convite Peço desculpa Dar trabalho Para a galera da edição Vai ter um trampinho A mais Acho que é isso Deu para passar Além de falar de mergulho Que é uma das coisas Que eu mais gosto Na minha vida Acho que deu para a gente Tocar uns pontos importantes Relacionados a isso Aproveitar não só A falar da recriação Mas parar e pensar Nas coisas que a gente falou Sobre mudanças climáticas Sobre transformações Na sociedade Sobre comunidades tradicionais Todas essas coisas Estão sempre linkadas A gente não tem Um mundo isolado E as coisas São uma só Foi bom que a gente Conseguiu tocar um pouquinho Nesses assuntos também Foi mal Não, mas é bom Que abre brecha Para a gente discutir Esses assuntos Com muito mais profundidade Em próximos episódios Certamente você Voltará aqui Não é mesmo? Se convidar eu venho Isso que eu queria deixar Já o convite aberto Porque Já fica o convite aí Para você Aqui diretamente Tá bom? Qualquer hora Que a gente manda abraço Para a Xuxa Para a Sacha Para a galera toda Você pode mandar agora Na verdade Caramelo estava cortando O seu microfone Mas a gente pode deixar aberto Mais 10 segundos Mergulha e trilha sub E tem que mandar um abraço Para o Cauê E para o Flávio Berchês O Flávio Berchês É um professor nosso Aqui do Instituto de Ciências E que com certeza Ele foi um dos grandes responsáveis Para a inserção do mergulho E a educação ambiental Na vida de muita gente Então eu preciso mandar um abraço Para o Flávio É a mínima obrigação Que eu tenho E para o Cauê Que foi o meu pai Na graduação E estudou Até eu virar Dev Master Junto comigo E hoje é instrutor Em Portugal Então é isso Então é isso Caramelo vai subir na trilha Você não para de falar Mas aí por último Esse foi nosso episódio De mergulho Eu estou aqui A sós com Caramelo Pois é isso Fomos abandonados Os dois menos carismáticos Desse podcast Terão que ler os e-mails Mas enfim Sós Então depois dessa gravação A gente faz nosso show aqui Infelizmente essa semana A gente não teve Muitos comentários Sobre o último episódio Do Rei Leão Mas a gente queria agradecer Aos nossos novos dois patrões O Felipe e a Enia E aos patrões antigos Que também continuam apoiando Ao Kiyoshi E ao Masashi E a gente queria também Mandar um abraço Um salve Para dois novos ouvintes Que comentaram A gente não teve muitos comentários Sobre o Rei Leão em específico Mas a gente teve comentários De pessoas que estão Começando a ouvir O Alô Ciência E isso é muito bom Em algum momento Eles chegam no Rei Leão E eles comentam Sobre o Rei Leão Então fica um abraço Para a Marília E para o Henrique É isso aí A gente queria também Aproveitar então Para fazer uma correçãozinha Uma errata Na leitura de e-mail Do último episódio Que a gente comentou Sobre o vegetarianismo Num dos comentários A gente mencionou Que para quem quisesse Começar a fazer Atividades físicas Para procurar Um profissional da saúde E eu médico Mas que como apontado Pelo Capua Do Dragão de Garagem Seria melhor Se alguém quiser Começar a atividade física Procurar um educador físico Porque médico Ele já interfere muito Já está invadindo um pouco Essa área da educação física Nesse sentido De indicar exercícios De atividades físicas Pois é Procure um educador físico Se tudo der certo Em breve a gente faz Um episódio Só sobre a educação física O papel do educador físico Na saúde do ser humano Isso aí E obrigado pelo capa Pelo toque Porque acho que isso é um É um conhecimento popular Assim que vai começar A atividade física E deve procurar um médico A gente também não sabia E bom é isso A gente vai crescendo Com o conhecimento Que os outros vão passando Pra gente também Valeu capa Um abraço E é isso aí Bom a gente não teve Tantos e-mails Então vai que as pessoas Não sabem o nosso e-mail Qual que é o nosso e-mail Goleta Nosso e-mail é Alôciencia Arroba E errou Não é contato Ô droga Isso que dá Deixar os dois caras Que só editam Fazendo essa parte De relações humanas Aqui Social media Vai Goleta Nosso e-mail é Contato Arroba Alôciencia Ponto com Vr E o nosso twitter É Arroba Alôciencia Sem acento Tudo junto E estamos também No facebook Qual é? Nosso facebook também é Barra Alôciencia Tudo junto Sem acento E no instagram Também temos De vez em quando Postamos algumas fotos Pessoais nossas Então tem lá A gente fazendo uns rolezinhos Se você quer saber mais Da nossa vida pessoal Pode entrar no instagram Que você vai ver Alguma coisinha E além disso Você também pode enviar O seu áudio Com a sua participação Dúvidas Sugestão de tema Qualquer outra Angústia que você tiver Para o número 948870901 948870901 A gente está lá no whatsapp Ou no telegram E se você não se sentir contemplado Por nenhum desses Nosso meio de comunicação Você ainda pode deixar uma mensagem Lá na nossa página Alôciencia.com.br Se você gosta desse projeto Você pode contribuir Financeiramente com a gente Através do Patreon Ou do Apoia-se São duas plataformas Que você coloca O seu cartão de crédito E ele dá Uma parcela Do seu rico dinheiro Para nós Então no Patreon A gente está no Patreon.com Barra Alôciencia E no Apoia-se A gente está no Apoia.se Barra Alôciencia É fácil de nos encontrar Não existem muitas coisas Que são Alôciencia Na internet A gente é único E é isso Goleta Já enrolamos o suficiente Eles? Já Vambora então Vamos para esse Nosso jantar De velas aqui Vamos começar a acender Aqui o As velas O fogão A lagosta já está trincando Ali Abre o vinho Falou E até daqui 15 dias Quando tivermos mais fichas